Oi! Sou eu, a Gabizinha! Não, não é a Gabizinha? Olá, meninas! Olá, meninos! Sou eu, a Fran! Peguei você, né? Se você acreditou que era a Gabizinha, coloque aqui pra eu saber. E aproveitando, eu quero muito saber se vocês estão gostando dessa personagem da Gabizinha, porque, na verdade, ela é uma personagenzinha infantil, que eu tô completamente apaixonada por ela, a Bel, e eu tenho recebido muitos, 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 muitos e-mails, comentários de crianças, de adolescentes, de pai e mãe que estão amando a Gabizinha, porque ela é uma personagenzinha criança, divertida, alegre, espontânea, extrovertida, feliz, que ela vem sempre trazendo, igual os teatrinhos, assim, que a gente, lá do canal Bel para Meninas, que a gente aborda um tema importante, de forma divertida. A Gabizinha também tá sempre trazendo uma coisa que acontece no dia a dia, coisas boas, coisas infelizmente ruins, mas que a gente sabe que acontece, e passando de forma suave, de forma divertida até, mas uma mensagem muito importante, que faz muita diferença pra criança, pra, de repente, até um adulto mesmo ouvir, e poder ensinar pra uma criança que tá perto. Então, eu tô muito feliz com a Gabizinha, mas nem foi pra falar da Gabizinha que eu vim aqui hoje. Eu quero falar que o canal Penteado para Meninas, agora, vai ter vídeo todos os dias! Êêê! Uhul! Vamos girar na cadeira da Gabizinha! Uhul! Olha! Que legal! O canal Penteado para Meninas, assim como o canal Bel para Meninas, já faz há muito tempo, e filmente, né, porque o canal Bel para Meninas não falha, né? E um dia, graças a Deus, é com muito esforço, é com muita dedicação, muito, assim, empenho mesmo, porque a gente faz, porque a gente ama, porque a gente, pra gente é uma diversão, uma brincadeira, a gente ama muito, muito, muito gravar pra vocês esse retorno desse amor, desse carinho que vocês têm pela gente, e a gente não, mesmo, todo mundo tem coisas que acontecem no dia a dia, às vezes você tá cansada, às vezes a gente tem uma, não doença, mas uma coisinha, um resfriadinho, ainda mais com a Nina, bebê, a Bel, escola, a Bel é ótima aluna, tira notas maravilhosas, graças a Deus, então, mas sempre tem uma coisinha que, quando a gente não gosta, ah, deixa, hoje eu não vou gravar não, mas como a gente gosta, a gente sempre tem disposição pra gravar pra vocês, os melhores seguidores do mundo! Então, a gente tá muito feliz, eu tô muito feliz, e agora o canal Penteado para Meninas vai ter vídeo todos os dias, às 10 horas da manhã, então, 10 horas da manhã, corre lá no canal Bel para Meninas, assiste o vídeo, acabou o vídeo da Bel, corre aqui pro canal Penteado para Meninas, assiste o vídeo, que vão ser sempre vídeos super legais, como são no canal Bel para Meninas, e saindo daqui, corre pra fofa da Nina para Meninas, e assiste lá também, é, que a gente tá sempre colocando uma fofura, uma coisinha fofa da Nina lá, e vamos lá se inscrever no canal da Nina, que ela tá pertinho de ganhar a plaquinha, já imaginou que coisa mais fofa a Nina com a capinha, capinha? com a plaquinha de 100 mil inscritos, que gracinha, né? Então é isso, eu vim dar esse recadinho pra vocês, um beijo no coração de cada um, até os próximos vídeos, e todo mundo junto comigo, tchau, tchau! Girando, girando, igual a Gabizinha Essa moda pega Tchau, a cabecinha acaba assim, ó